Casa Antiga, olha só, a grande é bonitinha, a grande ali da porta, olha só, da janela. Ali é um negócio de santo, às vezes eles colocam luzes, algumas casas antigos no modo colocam luzes. Casa Antiga, antigamente as casas eram de boa qualidade, material feito para doar. Então é isso aí, vou dizer que fizemos a galera.